Pelo total, porque agora a gente depende dos outros, a gente depende dos outros. Vai dar merda, vai dar merda! Nessas contratações do CRB, praticamente a gente vê a equipe afundando, afundando. Já avisei que vai dar merda isso. Nós jogamos bem, jogamos dentro do adversário, a proposta foi boa, o time correspondeu na criatividade. É galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa e os influentes, elas choram de novo, é. Pra quem não sabe, eles no início do campeonato falaram que o CRB era melhor que eles, que iam brigar pra subir, que o Pai Sandu era fraco, que o CRB era melhor que o Pai Sandu. Isto é uma calúnia, uma calúnia! E agora estão chorando de novo, é a semana toda chorando. A gente vai ver tudo isso galera, mas antes do vídeo já deixa o like, inscreva-se, ativa o sino de notificações galera. Clicou no vídeo e curte logo, que é pra chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol. Outra coisa, se tu é inscrito, verifica se o sino de notificações tá ativado, se não tiver, ative lá. Galera, deixa o pix aqui galera, dou e 5 reais pra gente, a gente precisa da ajuda de vocês. Nosso patrocinador são vocês, beleza? Você sabe, curtiu, dou aqui e 5 reais, comenta aí. Você quer que o CRB caia ou que a ponta explica caia? E o principal, dá o play, produção. Não, eu não vou não! Nós jogamos bem, jogamos dentro do adversário, a proposta foi boa, o time correspondeu na criatividade, mas não fizemos o gol. Que papo é esse, Willis? O adversário, foi um adversário que na hora que conquistou o gol, já tinha colocado uma linha de 4 zagueiros. O Reinaldo, no lado esquerdo, é zagueiro, tirou os dois laterais e colocou dois zagueiros, o Edson, manteve os dois zagueiros dentro de área, abdicou do jogo. Nós perdemos praticamente duas divididas lá na frente e originou o escanteio. E nós pecamos mais uma vez, jogamos como nunca, não fizemos gol também como nunca. Eu acho que foi um jogo que o adversário jogou dentro de uma característica que a gente preparou muito bem. Questões de ligação direta, questão de um jogo mais de bolas enfiada em cima da nossa linha. Resolvemos muito bem isso. A minha linha de 4 no primeiro tempo foi, e no segundo também, deu uma resposta muito grande. É, galera, vocês viram aí o Willis chorando. Eu pensei que ele estava tendo até entrevista para o Pai Sandu, que geralmente do Pai Sandu ele falava isso, né? A gente jogou mais, a gente jogou bem, mas teve um hirinho ali, outro ali. Eu pensei que ele estava falando do Pai Sandu, porra. Até imaginei, sabe? Se você for pegar as duas coletivas do Pai Sandu e do CRB, é igualzinho. Eu pensei que fosse o Pai Sandu. Mas comenta aí se você acha que é igual ou não. Agora bora para o segundo vídeo lá, para a torcida. Agora vai ser a parte mais divertida, né? Dos regateanos lá, dos influencers chorando. Mais uma vez, não esquece de deixar o like para chegar em todo o Brasil. Te liga aí. Dizer que esse Getú não joga nada, amigo. Não joga nada. Aguentar Getú em campo está de brincadeira. Essa diretorinha do CRB, essa contratação que fez de Getú e outros jogadores mais. Que a gente viu aí dinheiro jogado fora. Muito dinheiro jogado fora nessas contratações do CRB. E praticamente a gente vê a equipe afundando, velho. Afundando. E jogando até criando oportunidade. Você vê que a oportunidade, mas... A equipe não consegue chegar num gol e meter uma bola dentro do gol. Finaliza mal. Não me diga. A equipe da Getú tem várias chances de fazer um gol mais peca na própria incompetência dos jogadores. Um Goiás que, para mim, não botou pressão ali no jogo. Um Goiás que praticamente não levou tanto perigo ao CRB. Quem foi para o Repelé viu que o Goiás não levou tanto perigo ao CRB. O CRB teve um jogo nas mãos. O CRB criou oportunidade no primeiro tempo, no segundo tempo. Mas não fez gol. Criou várias oportunidades. É um jogo que o CRB pecou para ser competência. Várias criações, mas não conseguiu converter em gol. Neciosa. Muitos lances polêmicos. Falta esse maior do CRB. Que não dava, né? Quando era a favor da equipe do Goiás. Parava e marcava. Dava cartão de gol do CRB. E praticamente, como eu falei, velho. Mas o CRB não perdeu só por causa do juiz. O CRB perdeu pela incompetência dele. O CRB criou várias oportunidades. No primeiro tempo. Podia ter melhor o primeiro tempo vencido no jogo de 1 a 0. 2, 3. Teve muitas chances de gol ali. Criou bastante no primeiro tempo. Mas incompetência, né? De finalizar ali. Praticamente 0 a 0 no primeiro tempo. Mas no primeiro tempo que o CRB tinha dificuldade ainda. Ainda mais criou. Criou, mas não fez em gol. As calações do CRB praticamente eram encontradas com o Anselmo, né? O Creito. Também o Rian. O time que foi a Campos. Está vendo a tela aí. Matheus Zobino. Herida. Luiz Segovia. Saimo. Matheus Ribeiro. Falcão. Em reação para nada. E agora a gente vai falar mais sobre essa situação do CRB, bicho. Que é problemática demais. Acho que não existe. Não existe. Explicação para esse momento do CRB. Não adianta eu chegar aqui para explicar nada para vocês. Porque não tem explicação. A gente ontem mais uma vez. Foi para o jogo. A torcida lutou o estádio. Comprou a briga do time. E aí você vai para o jogo. Você vê o time de novo no finalzinho do jogo. E tomar um ano. Eu tenho falado da importância gigante que era. O CRB não perdeu. Eu falei isso nas lives de uma semana toda. Mas ressaltei muito nas lives de sexta. Tanto na live do meio dia como na live pré-jogo. E o CRB, ele toma o gol no finalzinho. Mais uma vez. De novo. Repetido. Brusque. Porto Preta. Mirasol. Coritiba. E aí a gente vai um monte de jogo. Só nove jogos que o CRB toma o gol no finalzinho. Nove jogos. E mais uma vez a gente toma o gol no finalzinho. E, pô. Não tem que explicar, bicho. Não tem que explicar. A situação é a seguinte. Por que é desespero total? É desespero total. Porque agora a gente depende dos outros. A gente depende dos outros. E por que eu digo isso? Porque na próxima rodada o CRB vai perder do Santos. Não existe esse negócio de, ah, tem que jogar. Tem que, não sei o que. O CRB já perdeu do Santos. O CRB já vai viajar derrotado. O CRB já perdeu do Santos. O CRB só tem um jogo agora. Que é contra o Operário. Um. E eu não sei se o CRB vai ter a capacidade de vencer, velho. Eu não sei se ele vai ter a capacidade de vencer. Pelo simples, o motivo. O Operário ontem ganhou do novo Horizontino. O Operário, ele não tá nem aí pro campeonato. Mas os caras tão sendo incentivados. E eles vão ser incentivados com o CRB. Que ele me garante. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Curte. É muito importante você ir curtindo nossos vídeos. Ativar o sininho de notificações. E ajudar a gente na campanha. Outra coisa. A gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo. E fui. Valeu. Tchau.